Olá Paulo, olá Luciana, muito boa noite a vocês, boa noite a todos também que nos assistem no Jornal da Vida. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, São Paulo registrou o dia mais chuvoso de abril dos últimos 23 anos. De ontem para hoje, choveu quase 84% do que era esperado só para esse mês. Por volta das 8h30 da noite de ontem, a CT registrou um congestionamento absurdo de 129 km. Para o horário, a média é de no máximo 80 km. Árvores caíram, semáforos foram desligados e o trânsito ficou complicadíssimo. O paulistano sofreu para chegar em casa. Como a gente vê agora então, como que o paulistano enfrentou essa situação? Foi horrível, trem parado, metrô parado, não dava. Foi muito tenso. Foi difícil, né? No meio do caminho, muito alagamento, muito lugar alagado. E hoje cedo para trabalhar também foi complicado? Hoje cedo para trabalhar o trem demorou mais, tudo mais complicado. Foi muito difícil. A minha sorte é que uma amiga minha, o marido dela, veio buscar a gente aqui porque estava tudo alagado. Ontem estava bem congestionado, São Paulo estava bem difícil, bem complicado. E o trânsito caótico, como sempre. E hoje cedo também pegou? Hoje cedo as marginais estavam todas travadas, estava bem complicado também. fazendo o trânsito caótico, que ainda era independente mas também foi cidade a gente tem temperatura. E aí